Muito bem, estamos de volta com o programa agora, 12 horas em ponto, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, hora de almoço, ó, tira uma potinha pra mim aí, quer saber o que você tá fazendo pro almoço aí, ó, tô com água na boca, é, manda, tira uma foto aí, manda pra gente aí, inclusive, ó, convida a gente pra almoçar também, é, não sei quem que vai. Manda o 993276649, 993276649, o pessoal tá dizendo, ó, ô Ricardinho, sobe o som porque o pessoal disse que eu não sei sambar, e agora eu vou mostrar, é samba no pé aqui, vai. É, rapaz, é aqui, nascido e criado no berço do samba, abraço a 14, ó, beijo pra vocês aí, meus queridos, aí do berço do samba, abraço a 14 de janeiro, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado pela audiência também na zona norte da cidade, monte das oliveiras, o pessoal tá mandando mensagem aqui, porque eu não tô, eu não tô tendo tempo de mandar abraço pra vocês, mas, ó, pode continuar mandando aí, mensagem pro 993276649, tá, 993276649, esse é o telefone pra você entrar em contato, ter uma relação direta com a gente aqui no programa agora, tá certo? Ó, vamos ao vivo agora com a Samara Maciel, porque tá acontecendo uma reunião sobre preço de combustíveis aqui na cidade de Manaus. A reunião foi proposta pelo Ministério Público do Estado, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, foi uma proposta da 81ª Promotoria de Defesa do Consumidor, está sendo realizada nesse momento na sede do Ministério Público Estadual, Samara Maciel traz os detalhes pra gente agora, quais são as informações ao vivo, Samara Maciel. Olá, Márcio, bom dia, bom dia pra você que tá acompanhando o programa agora, é um assunto que não acaba, né, Márcio? Como sempre aquela luta em relação ao preço do combustível, que um dia tá lá em cima, um dia tá lá embaixo, como sempre perturbando a vida de muitas pessoas, principalmente quem trabalha diretamente como motorista explicativo, taxista, mototaxista. Hoje pela manhã reuniu mais ou menos uns 50 motoristas aqui na sede do Ministério Público do Estado, que fica localizado no bairro Ponta Negra. Aqui na frente do Ministério Público, Márcio, muitos carros ficaram estacionados em protesto, né, transbordando a revolta que eles estavam sentindo contra esses preços abusivos aí que aumentam de uma noite para o dia. Nós estamos aqui com um grupo de líderes, né, dos motoristas e aplicativos da cidade de Manaus. Nós vamos conversar agora com o Alexandre Matias. Alexandre, é uma luta constante, né, é muito tempo, já tem anos isso. Isso. Nós estamos há quase três anos lutando contra o aumento abusivo dos combustíveis. Fomos na Assembleia Legislativa, vimos os nossos representantes no nome do seu Álvaro Campelo, que foi um dos relatores da CPI, e pegamos alguns relatórios, temos aqui alguns relatórios da CPI. Eu mesmo, pessoalmente, li as 150 páginas desse relatório, foi constatado que existe uma máfia, não um alinhamento de preços, mas sim uma máfia, alinhando os preços aqui. Eles também, o Ministério Público aqui, estadual, comprovou isso, mas a gente não recebeu uma responsabilidade a quem deveria ministrar essas pessoas, os donos de pós-combustível, quem deveria autuar. O PROCON autua todos os dias, como foi mostrado pelo Rodrigo Guedes, mas passa para o Ministério Público, e o Ministério Público simplesmente acata e não toma nenhuma providência. São multas de 20 a 30 mil reais, viu, Márcio? Que não tem intimidado esses empresários, não é? Positivo. Por quê? 20 mil, 30 mil reais por dono de pós-combustível, que fatura isso em dois, três dias, não é o suficiente, porque os outros dois, quatro dias da semana, eles tiram isso nas costas do consumidor, que está sofrendo, tanto aqui quanto no interior. Eu recebo todos os dias mensagens do povo do interior dizendo, cara, luta por aí, porque por aqui não dá. Então, há um alinhamento de preços, a Assembleia Legislativa comprovou isso através da CPI, e aqui também, no Ministério Público, comprovou que só falta tomar medidas cabíveis de prisão, de sindicalistas, de donos de pós-combustível, para ver se para com esse alinhamento de preços. É uma reunião, Márcio, uma audiência que ela também mandou um aviso, viu? Tem que alinhar, tem que ajustar todo esse preço, porque senão, muitos motoristas aqui da cidade vão se reunir e provavelmente podem fechar a distribuidora, não é mesmo? Nós vamos fechar a distribuidora, sim. Nós vamos pedir providências do governo do estado para baixar a alíquota de impostos de CMS de 25%, de no mínimo para 15%, já seria justo, hoje pagaríamos por volta de 3,30, 3,20, né, se baixar. Nós vamos pedir isso para o governo do estado, ainda amanhã, nós vamos pedir isso, e vamos pedir também para que parem os ajustes de preços constantemente, toda vez que a Petrobras diz, vai baixar o preço, aqui sobe o preço, contrariando o país inteiro. Alexandre, muito obrigada, viu? Então, Márcio, é um aviso, né, se não alinhar, vão parar sim a distribuidora, vão parar também a frente da sede do governo que fica localizado na compensa. E olha, no ano passado, os deputados da Assembleia Legislativa entraram com uma ação contra os postos. O resultado de hoje, o deputado Álvaro Campelo vai entrar com uma ação, vai propor, já no âmbito da Justiça Federal, né, que é um apelo também do presidente Jair Bolsonaro quanto a esse cartel organizado aqui no estado do Amazonas. Então, ele vai propor agora uma ação contra as distribuidoras e não somente contra os postos de combustíveis, viu, Márcio? É, Samara, pelo que eu estou vendo, parece que o deputado Álvaro aí está sozinho na parada, né? Porque eu lembro que foi instaurada uma CPI dentro da Assembleia Legislativa, onde vários deputados fizeram mó, né, gritavam para tudo que era canto da cidade de Manaus, que iam fazer, que não ia terminar em pizza, que não sei o quê, IPPR, que iam apertar os postos de combustíveis. Ninguém viu mais falar disso. Pode falar, abre o áudio aí da Samara aí, que ela está falando alguma coisa comigo. Deixa eu ouvir o que ela tem a dizer aí sobre isso. Não que você falou da CPI que teve no ano passado, teve a CPI apontar um cartel e pronto, morreu aí, também não deu resultado nenhum para a população, né? Tanto é que está todo mundo aqui de novo pedindo e clamando ajuda agora. Aí a gente se pergunta, quem pode ajudar a população? Porque já se detectou algumas irregularidades, já foi constatado uma unificação de preços nos postos de combustíveis. O absurdo é que lá em cima, a Petrobras, lá em cima, na distribuidora, houve uma redução de combustível, mas só que essa redução, essa diminuição não chega nos postos. Isso aqui é um absurdo. E ninguém toma uma providência, meu Deus. Demora mais ou menos uns 15 dias, Márcio. Pois é. Para a redução chegar aqui, mas quando sobe, não. No dia seguinte o preço já está lá em cima, entendeu? Aí quem chora? O consumidor. Quem vai lá abastecer o carro, a moto, o caminhão. Pois é, e aí esses 15 dias vão se prolongando. Aí é 15, depois é mais 15, até chegar um aumento, aí volta o preço alto também da gás. Eu vou te contar, viu? Eu espero que realmente o Ministério Público tome uma providência, porque é o poder que pode resolver isso para a população. Eu estou do lado dos motoristas, eu estou do lado dos taxistas, eu estou do lado dos motoristas de aplicativo, porque, ó, dói no meu bolso, filho. Também, eu sou consumidor. A gente paga impostos altíssimos. E ninguém zela pelos nossos direitos. É revoltante isso, revoltante. Samara, continua aí na reunião e traz os detalhes ao longo da programação da TV em Tempo nos nossos telejornais. Mais tarde, temos aí o Jornal em Tempo com a Samara trazendo novidades e atualização dessa reunião que está acontecendo nesse momento lá no Ministério Público do Estado. Muito bem, agora a gente vai com o Minuto Aferta com o meu querido amigo Emerson Santos. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Gente, eu estou diretamente do Castelo e Materiais de Construção ao vivo, viu? Aqui na Grande Círculo, lá na Zona Leste de Manaus, para te dar ofertas, promoções, para você começar muito bem a sua semana. Bora comprar, bora economizar. Na tela, sua oferta e promoção, a linha Super Prime, que você vai encontrar nos pisos polidos aqui. A partir de R$ 30,99, senhoras e senhores. Está muito barato. Já pensou isso aqui na sua sala? Já pensou no quarto do seu filho? Aí tem o branco também com detalhes. Olha esse que lindo! Esse piso polido é a linha Super Prime, que você vai encontrar aqui no Castelinho. Materiais de Construção a partir de R$ 30,99, o metro quadrado. Agora olha a quantidade, a variedade em pisos para você ter na sua casa, no seu quarto, no seu apartamento. Comprou um apartamento? Que maravilha! Está reformando? Ótimo! O seu endereço é aqui no Castelinho Materiais de Construção. Três lojas para melhor te atender. Duas lojas na Grande Círculo lá e o centro de distribuição. Pense numa loja maceta, lá no Santa Etelvina, onde você vai encontrar tudo para a sua reforma e também para a sua construção. Pisos a partir de R$ 13,99, o metro quadrado. Gente, está barato demais por aí, até R$ 20,00. Só que no Castelinho Materiais de Construção, R$ 13,99. E o Pou PVC branco a partir de R$ 8,49, o metro quadrado no dinheiro para você retirar na loja. Facilidade no pagamento? Claro que temos! Doze vezes nos cartões. Olha só a loja. Vem comigo aqui, ó. Loja lotada, todo mundo comprando. Aproveitando e economizando. Começando muito bem a sua semana. Para você que está precisando pintar a sua casa, transformar a sua casa. Está precisando? Aqui no Castelinho Materiais de Construção, tem três lojas para melhor te atender. Doze vezes nos cartões. O melhor atendimento de Manaus. Ah, e tem um detalhe, viu? Olha o detalhe. Cobrimos a oferta do concorrente. Então, corre para cá no Castelinho Materiais de Construção. Que no Varejo do Atacado, ninguém vende mais barato. Gostou? Então, corre para cá. Bora comprar. Bora economizar. Eu vou. Mas amanhã eu estou de volta. Márcio Paz Barreto. Contigo, meu chapa. Deixa comigo, meu querido Emerson. Olha, eu gosto do Emerson, porque ele traz essas ofertas. E outra, viu? O Emerson, ele valoriza o produto do nosso parceiro. Isso é que é o bacana. Não sai jogando por aí, não está desperdiçando nada. Ele chega com a gente e mostra a oferta ali para você ir lá e aproveitar. É o melhor. Para mim, é o melhor, viu? É o melhor de Manaus. Viu, meu querido Emerson? Você está no meu coração, filho. Ó, deixa eu ler uma nota aqui. Vamos aqui na 1? Porque deixa eu ler uma nota aqui. O que eu falo para vocês aí é que a gente sempre traz a informação e tem um feedback rápido das autoridades. Por isso que aqui é o programa da comunidade e com muita credibilidade. Enviaram uma nota aqui do programa que a gente mostrou lá no Santeteu Vina. A nota vem da Secretaria Municipal de Infraestrutura e disse que o Santeteu Vina há muito tempo deixou de receber ações de infraestrutura e que apenas nessa gestão do atual prefeito, a Seminf já recapiou completamente as vias Curimatã, Matrinchã e Penetração. Nessa segunda, portanto, hoje, as equipes... Atenção aí, comunidade de Santeteu Vina, hein? Hoje, as equipes de obras vão atuar na rua Paxiúvas e nas proximidades beneficiadas pelo Requalifica. Serão as ruas Nossa Senhora de Fátima, Palmeiras e Genipá. Além do Requalifica, o bairro também recebe o programa de tapa-buraco, onde mais de 185 vias estão programadas para receber a manutenção. Dessas, a Seminf informa que mais de 100 já recebendo as melhorias. Vamos continuar acompanhando. E aí, você que mora na rua aí no Santeteu Vina, manda uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, 99376649. Nossas redes estão abertas. E aí, o que você faz? Você acompanha essa nota da Secretaria de Infraestrutura. E aí, vai nos informando para ver quando a Secretaria vai atuar lá na rua que nós informamos aqui. Para que a gente fique cobrando e acompanhando o trabalho, tá bom? Vamos falar agora dos casos de polícia. Um homem foi morto a tiros no Conjunto 31 de Março, no Japim. Bárbara Mitoso está ao vivo com a gente? É isso? Então, pode dividir tela com a Bárbara agora, 12 e 13. Ô Bárbara, com a informação que você tem de mais um homicídio aqui na capital. Olá, Márcio. Bom dia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Márcio, olha, infelizmente, mais um homicídio, mais uma pessoa que é vítima da violência que está assolando a nossa cidade, a nossa capital amazonense. Eu estou aqui na rua Comércio, no bairro Japins, na sul de Manaus, exatamente onde aconteceu esse crime. O Maurício Marques de Almeida, de 28 anos, um industriário, ele estava aqui em frente à residência dele. A gente não vai mostrar tantos detalhes, porque tem vários comércios, as pessoas pediram para a gente não mostrar os comércios. Então, mas ele estava aqui com familiares, com amigos, estava se divertindo, quando um carro, segundo testemunhas, um carro modelo Siena, da cor preta, parou bem próximo, bem por aqui. E mesmo sem ninguém sair de dentro do veículo, Márcio, eles simplesmente atiraram contra Maurício. Foram aproximadamente seis tiros e todos eles, segundo a perícia, atingiram a cabeça de Maurício, que infelizmente morreu aqui mesmo no local. Ele caiu bem aqui, onde você pode ver que tem até vestígios ainda de sangue aqui no local. As pessoas lavaram a calçada, lavaram o local para poder tirar esses vestígios, para poder tirar todo o sangue que ficou, mas ainda a gente percebe que ainda tem alguns vestígios. Márcio, infelizmente, segundo testemunhas, segundo familiares, esse crime aconteceu por um motivo banal. Foi porque ele teria cobrado uma dívida, uma dívida de dois mil reais, que ele teria emprestado esse dinheiro para uma pessoa. Essa pessoa seria o suspeito de ter cometido ou mandado esse crime, que esse crime acontecesse. Então, depois dessa cobrança, essa pessoa não teria gostado de ser cobrado. E aí, pode ser que seja o mandante desse crime. Mas então a gente vê que é realmente um motivo banal, é algo que as pessoas estão já intolerantes, né? Com qualquer coisa, elas já estão aí cometendo esses crimes. E mais uma vez, uma pessoa, um pai de família, acaba sendo morto por conta dessa violência que está na nossa capital, que está assolando aí o Estado todo, né? A gente vê que não é só aqui, no interior, na região metropolitana do Amazonas, também acontecem muitos homicídios, acontecem muita violência. E aí fica o apelo da segurança pública, né? Fica um apelo aí até para as pessoas poderem ter a consciência de que não é porque está sendo cobrado de uma dívida, né? Não tem dinheiro, conversa. Mas não precisa matar o outro por conta de uma coisa dessa, né, Márcio? Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, é claro que a polícia agora vai contar com as imagens de câmeras de monitoramento ali da área, para que a polícia, para homicídios, investigar esse caso e tentar encontrar o paradeiro desse criminoso. Como a Bárbara bem disse, violência gera violência. E aí, um criminoso desse, para mim, não merece estar lá nem solto. Tem que estar preso na cadeia, tem que estar atrás das grades, tem que ir lá para o hotel, no quilômetro 8, né? Porque tirar a vida de quem quer que seja, não justifica nada. Ninguém tem o poder de tirar a vida de ninguém. Só Deus é que tem o poder de fazer isso. E leva a hora que ele bem entende, né? Até mesmo os criminosos. Até mesmo os criminosos. Então a gente vai continuar acompanhando esse caso e ver se a homicídio consegue resolver esse problema. Agora, essa questão da violência não é só uma exclusividade da capital, não. A questão da violência era em vários municípios do interior do estado também. Olha que caso absurdo, revoltante, covarde. No município de Lábia, um idoso foi morto a pauladas durante um assalto. O suspeito do crime é o próprio sobrinho. Um absurdo. Quem traz os detalhes? Meu amigo Marcelo Bezerra, aqui na tela do Agora. Isso mesmo, o aposentado Miguel da Silva, de 62 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de perna manca. Esse crime aconteceu por volta das 23 horas na noite de sábado, no ramal Igarapé Grande, no município de Lábia, a 101 quilômetros de Manaus. A vítima teve a casa invadida por um assaltante que, em posse de um pedaço de pau, desferiu diversos golpes contra o idoso. E também contra a companheira dele, uma idosa identificada como Maria Pereira Leite, de 50 anos. O suspeito de cometer esse crime bárbaro seria o próprio sobrinho da vítima, identificado como Francisco Carlos Bezerra, de 24 anos, que teria levado da casa uma quantia em dinheiro de aproximadamente 280 reais em espécie, uma motocicleta e também um rifle calibre 22. O casal foi encontrado pelo filho, de apenas 13 anos, que teria ido entregar uma encomenda, um cuscuz, e acabou encontrando as vítimas jogadas ao chão, ensanguentadas. Os policiais da 4ª Companhia Interativa de Lábia foram acionados para o local e constataram a morte do idoso. Maria foi encaminhada para a unidade hospitalar, mas não corre risco de morte. A polícia investiga o caso para identificar o suspeito desse crime bárbaro. Volto com você aí no estúdio. Olha, o sobrinho vagabundo, né? Sobrinho do cão. Um sobrinho... O que não merece estar solto na sociedade? Se você tiver informação do paradeiro, desse rapaz, desse criminoso, sobrinho vagabundo, liga para a polícia, liga para o 181, liga para o 190, para fazer a denúncia, passar a localização, e para que a polícia possa prender esse rapaz. 181-190, sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. É um vagabundo que não quer saber de trabalhar. Queria roubar o próprio tio. Isso tem acontecido muito, muito. Um jovem, muitas vezes até menor de idade, busca esse meio mais, entre aspas, fácil, mas o ditado é certo. São dois fins. Ou é cadeia, ou é caixão. Quando não é caixão, é cadeia. Quando não é cadeia, é caixão. Quando vai para o caixão, filho, você vai para lá. O jovem de 16 anos foi apreendido pela Rocan, no bairro da Compensa, depois de uma denúncia anônima. Com ele, os policiais encontrarão uma porção média de cocaína pura, um revólver calibre .38, balança de precisão e material para misturar a droga. A equipe chegou no local, iniciou-se a incursão e se deparou com um indivíduo que estava com uma bolsa, uma pequena bolsa, e nessa bolsa encontrava-se o .38 e mais a porção de droga que vocês filmaram aí. A Rocan está nas ruas justamente para combater esse tipo de crime, que tem aumentado muito na cidade, mas a gente não vai dar sossego para a marginalidade tentar crescer na cidade, perturbando o cidadão de bem. O jovem foi levado para a delegacia especializada em atos infracionais e vai ficar à disposição da justiça. Tem que ressocializar esses jovens, tem que fazer um trabalho na mente desses jovens para que eles saiam do mundo do crime, porque muitas vezes esses lares aí de ressocialização, muitas vezes não conseguem fazer o seu papel. E aí o jovem, o menor, volta para o mundo do crime. Isso aqui é triste na cidade. Isso aqui é o triste da cidade. E agora, minha diretora? Ah, lembra que eu falei sobre... Vamos para cá. Não. Lembra que eu falei sobre a questão da infraestrutura, da situação precária do terminal rodoviário, da UOSCAR Angelim? Pois é. A gente colocou uma enquete no Facebook perguntando se você acredita que a solução seria uma parceria público-privada, onde as empresas privadas pudessem ajudar na gestão do terminal rodoviário. Olha só. Lá no Facebook, o pessoal está achando que sim, que a melhor solução seria uma parceria público-privada. Ó, você pode comentar lá, né? Você pode comentar lá, é TV em Tempo Online no Facebook. Você pode clicar lá no sim. Se for a sua opção, for o sim, clica no sim. Se for o não, não. Está aí, ó. 69% dos nossos telespectadores lá no Facebook estão a favor da parceria público-privada para melhorar a qualidade do serviço, a qualidade da infraestrutura no terminal rodoviário de Manaus. Está aí, ó. Você pode entrar lá, TV em Tempo Online. Entra no nosso Facebook. O programa está sendo transmitido ao vivo. E você tem a enquete aí relacionada ao nosso querido terminal rodoviário de Manaus, o Oscar Angelim. Está bom? Que é um dos portões de entrada de Manaus e está um caos. Está um caos. Essa aqui é a verdade. Né? Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo e vamos voltar já, já. Logo depois do intervalo, com mais música, com mais informação, com mais prestação de serviço. Participa comigo, 993-27-6649, 993-27-6649. Vou fazer um rápido intervalo e volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho